E aí viajantes do Pense Aí, seja bem-vindos ao canal que vai te levar para uma aventura incrível, explorando as belezas de todo o Brasil. Eu sou a Emanuela Menezes, a Manu do canal Pense Aí. Eu sou administradora, especialista em psicologia organizacional, também sou mãe, sou avó do André e da Aurora. Como muitos de vocês são apaixonados por viagem e quero descobrir todas as belezas que esse Brasil tem para nos mostrar. Eu sou Ciriaco Pimentel, o Ciro do Pense Aí. Sou biomédico de formação e comunicador desde que nasci. Amo dirigir e desbravar as estradas desse Brasil, descobrindo as belezas que temos por aí. Não vai entrar, mas ela vai entrar, que ela não tem cachofobia nem. Estamos prontos para te levar pelas melhores rotas, os lugares mais incríveis e você ter as melhores experiências viajando com a gente de cá. De praias deslumbrantes a cenários de tirar o fôlego, o Pense Aí leva você a lugares incríveis. No Pense Aí, a sua opinião importa. Compartilhe suas experiências, faça perguntas e receba dicas exclusivas. Se você é apaixonado, assim como nós, por viagem, se inscreva no canal e acompanhe junto com a gente toda essa nossa experiência e nossa jornada por lugares incríveis aqui no Brasil. Valeu galera, obrigado por acompanhar o Pense Aí. Nos vemos numa próxima viagem cheia de aventuras, risadas e momentos inesquecíveis. Tchau!